A qualidade de vida de morar em meio à natureza a 20 minutos da cidade. Isso é Petra Condomínios. Acorde todos os dias em paisagens de tirar o fôlego, com toda a praticidade de viver perto de tudo que você precisa. E o melhor, ao lado de São José dos Campos. Diminua seu ritmo e desfrute de tranquilidade e conforto, em um lugar planejado para garantir o seu bem-estar e da sua família. Viva em um condomínio com infraestrutura e lazer completos, e lotes de 250 a 600 metros quadrados. Para você construir o seu sonho, academia, piscina, área gourmet, quadra de tênis, quadra de beat tênis, quadra poliesportiva, espaço pet, campo de futebol, pergolados, centro ecumênico e muito mais. Realize o financiamento facilitado diretamente com o Grupo NB, podendo parcelar em até 200 vezes. Vem viver aqui! Petra Condomínios. Aqui vale viver! E aí